E aí moçada, vocês estão bom? Então por que comigo? Tá tudo muito ótimo! Eu sei que vocês sentiram a minha falta por esses dias que eu não tô vindo aqui no canal, mas eu vim aqui hoje simplesmente pra mostrar pra vocês uma receita de cassarola italiana feito com queijo minas que deixa super cremoso. E eu já penso a vocês, se gostarem do vídeo, já senta o dedo nesse like aí e se você é novo no canal, se inscreva! Agora chega de mimimi e vamos pra receita! Bora lá moçada, bem ligeira ensinar vocês a fazer essa cassarola cremosa topzera! Pra começar essa receita, vamos colocar o açúcar cristal dentro de uma panela e vamos derreter isso aí até virar um caramelo, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Depois que esse caramelo estiver totalmente derretido, nós vamos colocar a água e vamos deixar esse caramelo diluir todo nessa água. Até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aí no vídeo. Agora pra fazer essa massa dessa cassarola, vamos colocar dentro de uma vasilha os ovos juntamente com açúcar cristal. Lembrando que se vocês quiserem, podem também fazer essa receita no liquidificador, porém essa cassarola não vai ficar tão cremosa do jeitinho que vocês vão ver lá no final do vídeo. Vamos derreter a margarina no micro-ondas e incorporar nessa mistura. E dê uma boa mexida! E você aí, é novo no canal? Tá esperando o que? Se inscreva! Logo em seguida, vamos colocar o leite. E novamente, dê uma outra boa mexida. Agora vamos colocar toda a farinha de trigo e senta o braço nisso aí. Vamos deixar isso tudo muito bem misturado. Agora vamos colocar todo o queijo. Nessa receita, eu vou estar usando o queijo Minas, mas vocês podem usar o queijo de sua preferência. Esse queijo aí vai deixar nossa cassarola com uma camada cremosa por cima muito topzera. Coloque também todo o coco ralado e dê uma misturada bem de leve. Tá gostando da receita até aqui? Então dá uma moralzinha aí, sinta o dedo nesse like aí, me ajuda a divulgar esse vídeo. Agora numa forma com 20 centímetros de diâmetro, untada com margarina e polvilhada com açúcar cristal, vamos colocar toda a nossa calda já fria. Depois de colocar todo o caramelo dentro dessa forma, nós vamos colocar a massa dessa cassarola. Senta essa massa aí dentro dessa nossa forma e pode ficar tranquilo que esse caramelo não vai misturar com a massa. Vamos levar essa cassarola para uma assadeira maior e colocar água quente. E vamos levar isso para a saiba e maria, forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma hora. E depois de nossa cassarola tiver saído do forno e estiver já fria, vamos levar para a geladeira e vamos deixar lá gelando por mais ou menos 10 horas. Passadas as 10 horas, se liga aí como que ficou a nossa cassarola. Vocês podem ver que ela já desgrutou completamente da forma. Olha só a calda pulando para fora. E se liga aí moçada no resultado final da nossa cassarola italiana cremosa. Você está doido? Olha só esse meio todo enjogadinho. É puro creme de queijo. Podem fazer sem medo, essa receita é topzera moçada. Gostaram da receita? E está esperando o que? Senta o dedo nesse like aí, compartilha com seus amigos e se é novo no canal. Se inscreva! Me segue também lá no Instagram, arroba o Elbrocópio. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!